Galera, mais uma dicasinha rapidinha, mais uma desses vídeos rapidinho Pessoal que mexe com um golzinho quadrado, tá? Muitas vezes vocês sofrem com a abertura Aqui ó pessoal, abertura de porta, porta e lateral Galera, tem uma diferença O carro, o golzinho 87, se você for comprar uma porta usada O carro é 90 ou antes, 86 pessoal O 87, o 88, não sei qual dos dois, saiu com um problema de porta Eu acho que até o 89, tá pessoal? Saiu com um problema de porta mais curta Paulão, porta do gol mais curta, porta do gol mais curta Galera, a gente vai mostrar aqui pra vocês Essa porta aqui galera, é do Gol GTI Ele é do modelo 87 até 89, Zé? Isso 87 até 89 Aquele do frisinho, do acabamento fininho em cima do para-shop dianteio, tá pessoal? Então, galera, já sofri com isso Ó, dá uma olhada, mostra pra eles o que mais A abertura aqui dessa porta Consegue mostrar aí ó, a abertura dessa porta Agora vem do lado de cá E mostra a abertura dessa porta, pessoal Ó, o alinhamento dessa porta Olha como tá bonitinho no padrão, tá ó Bonitinho, tudo alinhadinho, pessoal Ó, essa porta já tá tudo alinhada, ó Tá, perfeita, dilata igual, barulho Vai ser diferente porque ela tá pesada Pessoal, aqui, tá mais fechado do que o dilato, tá? Agora então, vamos Continua de cá, Márcia, fica mais fácil pra você Zé, pega a regrinha, ó Mostra pra eles aí, Márcia Que eu tô colocando ó, na quina Na parte de baixo da quina Mantendo a quina Até aqui Tá encostadinho lá Você consegue mostrar o número aí, Márcia? Aham 119.7 Tá? 119.7 É isso mesmo, Zé? Confere É isso 119.7 Agora, pessoal Vamos pra porta Do Terceira geração, né, Márcia? É o terceira geração do carro Saiu O BX Saiu 86 Essa é a terceira geração do gol Agora, pessoal, ó Na quina Na quina, parte de baixo Na quina, parte de cima Você vai ter que pôr por baixo, Zé Essa régua, pessoal Tá limitando A A quina Quanto tem aí, Zé? 119.5 119.5 Né? 119.5 Lá tá 119 Ponto 7 Ponto 7 Pessoal 2 milímetros Menor Pessoal 2 milímetros Menor Numa abertura de porta Deixa o funileiro louco Ele não sabe por que Que esse carro Não bate O alinhamento Porque aí Fica maior do que o outro Isso quando ele compra a porta Do 87 Pra pôr Nesse modelo Ou o 86 Ou o 90 Pra cima Funileiro que é louco Tá? Ele fala Não é possível Gente Tá tudo alinhadinho Tá tudo certinho Eu vou lá Pega a porta usada Põe a porta A porta que já tá amassada Que tá batida A porta bate Certinho Aí eu venho com a porta nova Coloca a porta nova Não bate Acontece a mesma coisa, pessoal No capu Aqui, ó Na abertura Entre o capu E a churrasqueira Galera Tem um modelo Que fica um dedo De diferença Que é aberto O capu Pra churrasqueira Pra você Vem a frente lá Certinho Aqui fica um dedo Lindo, cara Isso Paulão tem Tem estrada rodada Tá? Já sofri Mas já sofri Com isso Falar, gente O carro tá aí Tá perfeito O carro tá certinho Você mede Vai lá Tem outro carro Você mede Vai pro capu Capu Uma abertura Gente É uma abertura assim, ó Ela chega Um centímetro e meio Mais ou menos Eu nunca medi Nesse carro Eu acredito No Gol GTI Eu acredito Ele deve ter esse problema Do 87 Até o 89 Tá? Eu acredito Tem esse problema Porta Mesmo no carro Essa porta aqui Fica aberta Uma abertura grande Problema de abertura Na porta Entre a porta E a lateral E problema de abertura Entre o capu E a churrasqueira Entre o painel A gente chama de churrasqueira Aqui Um frango Não sei se é do mesmo Nome aí Na cidade De vocês Do capu Na churrasqueira Da porta Pra lateral Problema de abertura Pessoal Então foi isso aí Mais uma dicasinha Você que tá fazendo Um golzinho aí Preste atenção nisso A porta A abertura tá maior Comprou uma porta usada Pra pôr A abertura tá maior Vai lá e troca de porta Que é uma porta 87 Até 89 E corre o risco Dela ser 2 milímetros Pessoal Tolerância Antigamente A tolerância Era 1 milímetro Era 2 milímetros 1 pra lá E 1 pra cá Nesse caso Tá 4 2 pra lá E 2 pra cá Tá? Então Se for 2 milímetros De diferença Numa porta Que tem que ficar 5 milímetros De abertura Pensa bem Ela tá ficando 7 E aí O neleiro Tem que se virar Né galera Então é isso Espero que vocês tenham Curtido a dica aí E se curtiu Não esquece Dá um like hein galera E não esquece hein Mão na lata